A presidenta Dilma Rousseff viaja na próxima segunda-feira para Cuba, onde anuncia uma série de acordos comerciais. O repórter Paulo La Sálvia já está na capital Havana e por telefone tem mais informações. A presidenta Dilma Rousseff chega aqui a Havana, Cuba, na próxima segunda-feira para uma agenda de dois dias. É a primeira visita de Dilma Rousseff ao país caribeiro como presidenta do Brasil. O ponto alto vai ser o encontro com o presidente cubano Raul Castro, reunião que servirá para Dilma Rousseff e Raul Castro passarem a limpar as relações entre os dois países. O Brasil é o segundo maior parceiro comercial de Cuba na América Latina, atrás apenas da Venezuela. No ano passado, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Brasileiro, as relações comerciais chegaram a 642 milhões de dólares, com saldo positivo para o Brasil de mais de 80%. O Brasil também está investindo 450 milhões de dólares na modernização e ampliação do porto cubano de Mariel. Considerada a obra mais importante do governo de Raul Castro, o porto de Mariel, quando estiver plenamente em funcionamento daqui a 10 anos, vai armazenar e distribuir petróleo para toda a América Latina. De Havana, em Cuba, Paulo La Sálvia.